Como eles souberam chegar aqui? Eu não sei. Não é exatamente a civilização que eu esperava encontrar. Ah, meu braço tá coçando. Significa que tá curando. Acho que eu gostava mais quando tava machucado. Ah, eu sei. Só tô tentando não pensar nas minhas costas. Sabe, minha avó sobreviveu ao tsunami nos anos 60. O que aconteceu? Ela não ganhou amigos. A família dela perdeu o negócio. Mas depois disso, ela passou a prescindir coisas. Erupções, tempestades... E outras coisas. Boa. Esse deu certo. Vem, vamos lá. Não tenho alguma ideia de que são as cheias de vidro? Podem ser qualquer coisa. Dois monumentos, montanhas, rios... Acho que é... Sim, tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tô vendo gente lá embaixo. Espero que sejam vistosos. Vou deixar você falar. Oi. Sabe se tem um lugar por perto onde possamos passar a noite? E como vieram para tão dentro da selva? Se perderam do resto do grupo de turistas? Não. Tinha uns caras aqui antes, procurando por ruínas. Está com eles? Trindade. Definitivamente não. Eu preciso de um descanso. Vem comigo. Me desculpe por tantas perguntas, mas a única pousada aqui é a minha casa. Bom, cuidado não quer demais. Aliás... Me chamo John. Abby, Lara. Entre, sente-se. Carlos, três. Então... Por que razão vocês estão aqui? Bom, estávamos seguindo uma pista e nosso avião caiu. Ele caiu por aqui? Sim. E vocês saíram andando dos destroços? Ah... Bom... Sabe... Ele estava voando bem baixo. Nós estamos procurando ruínas maias. Maias? Vocês sabem que estão no Peru, né? Sim. Longa história. Obrigada. Bom... Você não me parece bem um arqueólogo. Não, ela que é arqueóloga, eu só cozinho. Sério? Sim. E já experimentou o nosso ceviche? É uma especialidade. Não, só se crescer na floresta. Não me diga que não viu nossas famosas árvores de peixe. Onde você tirou essa foto? Ah... No México. Por quê? Eu já vi esse símbolo antes. Onde? Tem umas ruínas perto daqui e uma pedra pequena com algo parecido entalhado nela. Se importa se eu der uma olhada? Não. Fique à vontade, mas garanto que não são maias. O meu povo era Inca e orgulhoso disso. Por que você não descansa um pouco? Tenho certeza? Te prometi um dia de folga. Não vai me ouvir recusar. Divirta-se. Você também. Os colegas... Ela é brilhante. Hum... Então... Vocês não sabem? Não. Eu... Tô sozinho. Que interessante. Nova por aqui, é? Se prepare pro monte de nada. Embora beber e suar ajude a passar o dia... Você não é daqui? Não. Trabalho em um navio que bateu contra as rochas perto da cidade. A tempestade veio do nada. Afundou o coitado. Não tem espaço suficiente pra isso. E tem espaço pronta. Isso mesmo. Se moveram suavemente por meio de біль不要 com lässt... Aqui não consegue. Não żeby não separar o nosso cotado. Se deixar era mais parecido comWait sagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso descreve alguma coisa perto daqui. Respire fundo e me encontre bem debaixo de um outro nariz. Tchau. 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 universitário foi estudá-la há uns anos. Ele te disse o que descobriu? Disse que não fazia nenhum sentido. E estava muito furioso. Disse que tentamos enganar ele ou algo assim. Aposto que você nunca viu nada assim, né? Esse é o meu último. Eu vendi o resto para aquele tal de comandante. Ele era meio intenso, mas acabou comprando todo o meu estoque. Bom, quase todo. É suave e nunca quebra. Uma belezura, não acha? Bom... Não, falando sério, a minha esposa aqui não é a mesma desde o acidente. Mas esse som ajuda ela a relaxar. Fico feliz. Você viu meu marido ou a minha filha? Acho que não. Onde você os viu pela última vez? Eles passam a noite com as estrelas brilhando e acenando para mim. Mas de manhã, eles viajam para o rio. Geralmente vejo eles brilhando lá. Mas a tempestade lameou as águas. Eu sei que estão lá embaixo. Eu sei. Impossível. Não posso levar mais nada. Não tenho espaço suficiente para isso. Você quer fazer negócio? Olá. Está aqui com a equipe de escavação? Não, só estou de passagem. Se precisar de algo, o mercado é no centro da cidade. Pode se abastecer lá antes de seguir em frente. Obrigada. Foi um prazer. Há dois anos que eu estou reunindo coragem para pedir para sair com ela. Finalmente consigo e agora... Quem é esse cara, afinal? Quem é esse cara, afinal? Aí, se quiser conhecer Kwaki e Aku, é só falar comigo. Você é o guia turístico daqui? Hum, eu sei aonde ir. E quem deve evitar por aqui? Entendo. O melhor peixe é o das docas, óbvio. Os melhores tacos são do El Licor de Cerdo, mas a cerveja dele é quente. Vou manter isso em mente. Ah, e o Omar fica longe desse cara. É melhor não se meter com ele e seus problemas. Ele acha que pode vir à cidade e pegar o que quiser. Certo. Bom, com certeza ficaria atenta a problemas. Fique atenta mesmo. Fique atenta mesmo. Graças a Deus, a tempestade quase não afetou a vila. O epicentro foi perto do avião, mas poderia ter sido muito pior. O que foi que eu fiz? E se o terremoto atingir aqui? Centenas de pessoas vão morrer. Preciso dar um jeito de impedir. E se o terremoto atingir aqui, não é um jeito de impedir. E se o terremoto atingir aqui, não é um jeito de impedir. E se o terremoto atingir aqui, não é um jeito de impedir. E se o terremoto atingir aqui, não é um jeito de impedir. Tchau, tchau. 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 E deixamos a águia espantá-lo. Eu não sei se compreendo. Nem eu. Nós nos perdemos ao ir atrás de coisas. Achamos que... Nossa felicidade aumentaria com moedas nos bolsos. Mas a águia nos tirou elas também. Eu acho que consigo fazer isso, Bunch. Vai lá, é fácil. Só pega e coloca o estalinho dentro dele, bem no... Vem, vamos lá. É impossível. Não posso levar mais nada. É impossível. Não posso levar mais nada. Alguém bloqueou o caminho. Não posso levar mais nada. Alguém bloqueou o caminho. Parece que a ponte já era. Alguém bloqueou o caminho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.